Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje, pessoal, resolvi fazer um vídeo para vocês a respeito desta maravilhosa aqui, dessa incrível lente que está aqui na minha frente. Eu estou falando da Canon RF 50mm f1.2 L da série L. Eu tive o privilégio de conhecer esta lente aqui junto com a R5 e R6. Então, Canon BR, brigadão por poder proporcionar tudo isso aqui para que eu pudesse criar esses vídeos e reviews que já foram colocados no canal. Mas a lente RF 50mm, ela inclusive veio junto para que eu pudesse fazer um review destas câmeras aqui. E eu fiquei apaixonado por essa lente aqui. Ela é muito especial e eu resolvi criar esse vídeo aqui para vocês para explicar o porquê, o quanto é uma lente aí que deixa as imagens maravilhosas pelas características que ela tem. Bom, esta lente aqui, RF, assim como qualquer outra RF, foram lentes construídas aí para as mirrorless da Canon, né? Então, toda a linha EOS R, né? As R's, digamos assim, EOS RP, EOS R6, EOS R, EOS R5, elas são feitas para você colocar exatamente este tipo de lente. É lógico que você pode usar adaptadores para usar as lentes EF, né? Que já são consagradas aí da marca. Mas as lentes com malte RF, elas são feitas já especificamente para você usar nessa linha mirrorless da Canon. E também na Canon C70, que é a câmera que eu tenho aqui, essa câmera que compõe aí a linha de entrada da cinema da Canon, e eles resolveram fazer com malte RF também. Então, toda a gama de lentes RF vai servir para as mirrorless da Canon e também para C70. Pessoal, as lentes RF, desde o momento que eu conheci elas, eu achei elas especial. O acabamento delas, a construção, ela é muito bem feita. E ela tem um fator aqui que vai além das EF, né? Do mount EF, das lentes EF que a Canon já fazia antes. As lentes RF, elas possuem aqui, no caso aqui da série L, ó, essas 50mm, ela possui aqui o anel, um anel físico, bem na ponta dela, que é customizável. E você vai poder ter uma experiência aí diferenciada, porque você vai poder escolher o que que você quer que mude, através da rotação desse anel, alguma característica da sua câmera. Então, isso aí é bem legal. Eu, por exemplo, eu coloquei aqui, né, nesse anel, para que mude a abertura da câmera, da lente, né? Então, eu girando esse anel, eu vou variando aí a abertura da lente, sem precisar entrar no menu ou em outro botão físico da câmera. É mais uma feature aí que você tem com lentes dessa aqui. Nós estamos falando de uma lente full frame, tá? Então, nós estamos falando de uma lente que tem aí ótica suficiente para cobrir todo o sensor full frame, tá? E, obviamente, vai servir também na C70, que tem um sensor super 35mm, que é um sensor menor. O que que tanto me fascina nessa lente aqui? São duas coisas, né? Em primeiro lugar, a abertura dessa lente aqui. Ela tem uma abertura máxima de f1.2 e a mínima de f16. Pessoal, a abertura f1.2, ela é extremamente clara. É uma lente que vai funcionar muito, muito bem low light e, no meu caso, né, filmando de dia, eu tenho como criar uma profundidade rasa na casa de campo o desfoque, que é maravilhoso. E f1.2, pessoal, eu acho muito bacana, porque no caso da C70, eu consigo, com abertura máxima dela de f1.2, conseguir um desfoque muito cremoso, mesmo no sensor super 35mm, no caso que não é um sensor full frame, tá? Então, a qualidade do desfoque desta lente aqui é maravilhoso. Eu mostro até os exemplos aí, variando desde do f1.2, abertura máxima, até f8.0, para vocês terem uma ideia aí de quanto que realmente um desfoque faz a diferença numa imagem, deixar ela bem cinematográfica, bem prazerosa. Eu, particularmente, adoro o f1.2, né? Essa abertura máxima aí na Canon C70. Essa imagem que vocês estão vendo é feita com a C70 e a 50mm plugada nela, tá? Esse sensor é um sensor super 35mm. O que que significa? É um sensor menor que o sensor full frame. Ele tem um fator de crop de 1.4x, referente aí a um sensor full frame da Canon. O que que acontece? O sensor super 35mm, por ser menor, ele tem a capacidade de gerar uma profundidade rasa de campo menor também. Um desfoque menor do que comparado com o sensor full frame. Por isso que eu gosto tanto de aberturas bem grandes mesmo, no caso aqui f1.2, e eu tô filmando com a 50mm na abertura máxima dela, f1.2. Por isso, eu consigo um desfoque super cremoso de fundo, um super desfoque aí, e a nitidez dessa lente, ela é incrível. Então eu fico em perfeito foco muito nítido. A imagem dessa lente é muito bonita mesmo. O segundo ponto que eu curti demais dessa lente aqui, é que mesmo na abertura máxima de f1.2, eu achei ela extremamente nítida, tá? Então isso aí fez dela pra mim especial. Geralmente, muitas lentes aí em aberturas máximas, né? F1.2, f1.4, elas não são tão nítidas, né? E isso eu acho uma desvantagem. No caso, pra mim, que eu gosto de filmar sempre no máximo das aberturas, quando ela não é muito nítida, eu acho um pouco desvantagem. Já essa aqui em f1.2, a nitidez dela é tremenda. Então, esses dois fatores, pra mim, transformam essa 50mm aqui em uma lente bem especial. A qualidade do buquê, né? Dessa lente aqui é algo fora de série. Ela é uma lente que deixa mesmo esse desfoque todo cremoso e mais homogêneo, mais do que muitas outras lentes que tem aí no mercado. Se você notar, você olha aí que essas rodelas aí, desses highlights aí do buquê gerado, elas são mais ovaladas no caso dessa lente aqui. Isso é uma característica dela. Tem lentes que deixam esses highlights aí mais arredondados. Aqui, no caso, é mais ovalada. E você percebe aí um controle de aberração cromática muito boa nesta lente. Ela tem um controle de aberração cromática excelente. Você não vai ter muitos problemas em relação a isso. Essas 50mm, ela não tem aí propriedades macro, né? Tanto é que a distância mínima, né? Que você precisa estar de um objeto é de 40cm. Se você chegar mais perto do que 40cm, você não vai conseguir focar o objeto. E o bocal aqui, né? O tamanho da milimetragem aqui é 77mm para você estar usando filtros que você queira tarrachar na frente dela. Eu, particularmente, gosto bastante de 77mm. Todos os meus filtros eu compro 77mm. Quando eu preciso usar em lentes menores, eu uso anéis adaptadores. E como eu não tive ainda nenhuma lente maior do que 77mm, eu continuo comprando meus filtros ainda com 77mm. Então, neste caso aqui, eu coloco direto nelas, sem precisar de adaptador, de anéisinhos, step rings nenhum. Pessoal, essa lente aqui, como qualquer outra RF ou EF atual, ela tem o Air Sealer, né? Então, ela vai ter toda essa proteção para que você possa utilizar em qualquer situação aí de tempo ao ar livre. Chuva, garoa, poeira, calor, enfim. Ela vai ter toda essa proteção que vai te proporcionar, então, que você possa estar utilizando ela nesses locais. Isso aí é bem bacana. Ela pesa, pessoal, 950 gramas. É quase um quilo. De todas as 50mm que eu já peguei, essa aqui, sem dúvida nenhuma, é a maior e a mais pesada, tá? Então, portabilidade, nesse termo aí, ela seria a que tem maior desvantagem. Mas tudo isso aqui implica nesse conjunto de óticas aqui maravilhosa que essa lente tem. Porque de todas as 50mm que eu já tive ou já testei, sem dúvida nenhuma, essa RF aqui é a que eu mais gostei. Nitidez impressionante com desfoque maravilhoso. A parte de foco automático, pessoal, essa 50mm aqui me proporcionou uma das melhores experiências que eu já tive. Ela ligada nas mirrorless, nas câmeras fotográficas, tudo aqui está combinando. Uma lente RF feita para uma câmera com mount RF. O autofocus funcionou de forma perfeita nas mirrorless. E na cinema câmera aqui na C70, a mesma coisa. Eu mostro exemplos para vocês onde o foco não me decepcionou em nenhum momento. Isso aqui em câmeras mirrorless como a EOS R6 e a i5, foca no olho, traqueamento perfeito. Inclusive no olho de animais, é algo que funciona perfeito. Gostei demais dessa experiência que eu tive. Essa lente não é uma lente zoom, ela é uma lente prime, uma lente fixa. Isso significa que você tem que se adequar à distância focal que ela pode te proporcionar. Então ela não é uma lente pau para toda obra que vai servir para tudo, como a maioria das lentes zooms que existem no mercado aí que consegue ter um range é feito para isso. Ela é ideal para quê? Eu diria que ela é ideal para retrato, para uma imagem como essa aqui que eu estou filmando. Acho que não tem igual. Eu estou a uma distância aí de uns 2,5 metros da câmera da C70 para proporcionar isso aqui que vocês estão vendo. Para fotografia de rua, filmes, documentários, esse tipo de ambiente de entrevista. Eu considero a 50 milímetros uma lente excelente. Agora, definitivamente, ela não vai servir para tudo. É uma lente para você ter composta em um kit de lentes e não considerando ela uma lente única para você ter em mais nenhuma. Bom, pessoal, a ideia desse vídeo aqui era trazer um vídeo simples para vocês, mas que desse a entender, que passasse o recado que uma lente é extremamente importante, tão quanto ou até mais que a própria câmera que você tiver. Lentes são para sempre, é um investimento que você faz e provavelmente vai durar, vai ficar com você para o resto da vida. Câmeras, o corpo da câmera, a gente costuma trocar e atualizar. As lentes, elas ficam. Então, vale muito a pena o investimento numa lente boa e adequada para você. Para mim, Thiago, que adoro um desfoque bem cremoso, acho bem cinematográfico tudo isso, lentes claras são o caminho. E as lentes fixas, geralmente, elas proporcionam isso de uma forma melhor, porque você consegue essas aberturas como o f1.2, f1.4, geralmente você só encontra em lentes fixas. Então, para mim, é uma lente perfeita. A ideia era mostrar com exemplos para vocês o quanto que diferencia um filme, por exemplo, numa abertura f1.2 e numa abertura f8.0, por exemplo. Então, a escolha da lente é super importante. Pessoal, estou feliz demais de poder usufruir dessa lente aqui por um tempo. Canon Brasil, mais uma vez, brigadão por tudo isso. E se você curte conteúdos como esse, você gosta, se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!